Começa nesta quinta-feira a Jornada da Cidadania da PUC Goiás. O Departamento de Medicina já está com tudo pronto. Alunos do curso vão participar diretamente junto à comunidade. Todas as atividades terão monitoramento dos professores e da coordenação do curso de Medicina. Começa nesta quinta-feira a Jornada da Cidadania da PUC Goiás. A ação vem para atender demandas sociais dos moradores de Goiânia e a parecida de Goiânia. A população contará com vários atendimentos. Um deles é na área de saúde. O trabalho será realizado pelos alunos e professores do curso através das mais de 20 ligas do Departamento de Medicina da PUC Goiás. Todo o trabalho da medicina e da biomedicina é feito pelas ligas acadêmicas. O trabalho é deles, a seleção é deles, a gente coordena só. Então não seria possível esse trabalho se não tivesse as ligas atuando. Para essa edição da Jornada foram preparadas várias novidades. Nós nunca fizemos, nós vamos fazer uma triagem para câncer de intestino, em que os pacientes vão ser triados e aqueles pacientes de risco, o que são pacientes de risco? Tem mais de 50 anos, tem história de câncer de intestino na família e que nunca fez uma colonoscopia. Então esses pacientes vão ser encaminhados para o laboratório da área de saúde, da PUC, ligado ao curso de biomedicina, e vão fazer um outro exame. A jornada acontecerá no Centro de Convenções da PUC Goiás, que fica no Campus 2 Jardim Marilisa. Muitas pessoas estão trabalhando para deixar tudo pronto para o início nessa quinta. Os vestentes do curso de medicina já estão montados. Mais de 400 acadêmicos do departamento estarão envolvidos. A Amanda está no primeiro ano do curso e vai participar das atividades. A nossa expectativa é que a gente possa integrar o conhecimento das diversas áreas, porque são muitas ligas juntos, buscando atender a sociedade. E assim, muitos acadêmicos de várias áreas, os acadêmicos de vários anos, do primeiro, começa do módulo 1 e vai até o módulo 12, apesar de eles não poderem estar, os estudantes do internato, e a gente visa que todos eles possam atender a demanda da sociedade, tanto da área da cardiologia, de nefrologia, da obstetrícia, todas essas ligas serão integradas. Em um único evento, a jornada reúne as Semanas de Cultura e Cidadania, a Feira da Solidariedade, a Semana do Folclore e os Jogos Universitários. As atividades ocorrem simultaneamente e devem envolver um público de 80 mil pessoas. E você, claro, é nosso convidado!